Acordar ao seu lado E ver você dormindo Seu corpo semi-nur É o sonho mais lindo Você se mexe, suas mãos me procuram Eu fecho os olhos e me entrego à loucura Só se essa noite não acabar-se jamais Estar contigo é estar nos braços da paz O dia lá fora já nasceu solta alto E a gente nem sonha em sair do quarto E você sai do chuveiro e me abraça toda molhada Eu me perco no teu cheiro E só tenho uma palavra Eu te amo Eu te amo E mais nada Eu te amo Eu te amo E mais nada Eu te amo Eu te amo